Olá, queridos amigos e amigas, filhos e filhas espirituais, como é bom a gente estar se encontrando neste dia todo especial, o domingo, o dia da ressurreição, dia por excelência para a gente participar da Eucaristia, onde se renova o sacrifício da cruz, onde são derramadas todas as graças que jorram ali da cruz de Jesus para a nossa vida. Muito obrigado a você, meu querido e minha querida, que também tem compartilhado o evangelho do dia nos seus grupos, com a sua família, com os seus amigos, você que até formou grupos para compartilhar o evangelho. Eu peço a você que me acompanha pelo YouTube na TV Encontro com Cristo, inscreva-se, clique no sininho para que o YouTube possa sentir que nós temos relevância e nós possamos chegar mais longe com a palavra de Deus. Coloque também aí o seu curtir, o seu like e deixe um comentário. Peçamos o Espírito Santo. Pai de amor, nós nos colocamos na tua santa presença e nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ilumina-nos com o Espírito Santo para que esta palavra se torne para nós palavra de vida, palavra de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é comparado, disse Jesus, a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu Senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia cem denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu Senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse, servo mal, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecerte de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolherizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida alguma, nós já entendemos que o Evangelho nos apresenta um dos temas mais difíceis de serem entendidos e praticados. Perdão, incondicional a quem nos ofende. Para isso, Jesus morreu na cruz. Pelo pecado, foi introduzida a maldade, a malícia, a mentira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, permitiu que Ele, o Filho amado, morresse em nosso lugar, pagasse a nossa dívida. Ali na cruz bendita do Calvário, foi dada a prova do amor de Deus por meio do perdão. É aí que nós entendemos. Não basta dizer, Senhor, eu te louvo pela salvação dada na cruz. Senhor, eu te amo. O que Deus quer é que você acredite que Ele ama tanto você e que por meio desta certeza Ele transmitiu a você a graça, a força para fazer pelas outras pessoas o que você jamais poderia fazer sozinho. Perdoar. Perdoar. Se nós perdoamos, significa que o amor de Deus está em nós e nós experimentamos o perdão da cruz e nós transbordamos neste perdão, inclusive para aquelas pessoas que talvez humanamente não mereçam, mas que no nosso coração nós perdoamos. Deus significa viver de um modo diferente, daquele que foi introduzido pelo pecado, através do demônio. Deus na cruz nos deu um dom de não pagar o mal com o mal, onde nós desejamos machucar, destruir, competir com quem nós vemos como nosso inimigo. Como merecer o perdão de Deus e alimentá-lo a cada eucaristia, sacrifício da cruz, se nós não perdoamos como fomos perdoados. Como poderemos nos aproximar para receber o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador? Como poderemos merecer este corpo que ali na cruz derramou o sangue para nos perdoar, para nos curar? Como nós poderíamos realmente proclamar que o nosso Deus é amor, amor que salva, amor que cura, que liberta? Se o nosso coração está em guerra contra o próximo, se o nosso coração guarda os desejos de vingança. Portanto, nós temos que entender que este é o sentido da resposta de Jesus a Pedro, quando pergunta se bastava perdoar sete vezes, um limite. E Jesus lhe responde, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Significa perdoar mesmo quando dói perdoar, perdoar mesmo quando aquela pessoa continua a nos fazer o mal. Pensa contrário de nós, não crê naquilo que nós cremos e mesmo assim nós rezamos por ela, nós não reclamamos, nós não entramos em batalha contra ela, mesmo que ela esteja em batalha contra nós. Quando não entendemos e não experimentamos o amor de Deus dado para que amemos a todos, nós nos tornamos semelhantes ao homem da grande dívida aí da história que Jesus contou no Evangelho. O homem da grande dívida, o homem da grande dívida que foi perdoado pelo seu Senhor. E ele encontra uma outra pessoa que lhe devia um pouco de dinheiro, mas não é capaz de perdoá-lo. E Jesus termina a parábola mostrando o Senhor que o havia perdoado, dizendo, Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Que o Deus Todo-Poderoso, por esta palavra, entre nas dificuldades de reconciliação, de perdão, entre na amargura que talvez surgiu no coração por causa de desentendimentos na família, entre pais e filhos, marido e mulher, amizades dentro da igreja, no ambiente de trabalho, e que o Deus Todo-Poderoso, com a força do Espírito Santo, encha o nosso coração com aquele mesmo amor com que nós fomos amados na cruz. Que pelo sangue precioso de Jesus nós sejamos lavados das nossas mágoas, rancores, amarguras, ódio, desejo de vingança. E que o Senhor nos torne setenta vezes sete capazes de perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra falou ao seu coração? Coloque aí o seu curtir, o seu like, deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Amém. Amém.